A Morte Então falou ao Mitra, dizendo, Pedimos agora sobre a morte. E ele disse, Vós sabereis o segredo da morte, mas como o encontrareis, a não ser que o busqueis no coração da vida? A coruja, cujos olhos noturnos são cegos durante o dia, não pode revelar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abre bem o vosso coração para o corpo da vida. Pois a vida e a morte são um, assim como o rio e o mar são um. Nas profundezas das vossas esperanças e desejos, está vosso conhecimento silencioso do além. E como sementes sonhando-os embaixo da neve, vosso coração sonha com a primavera. Confiai em vossos sonhos, pois neles estão escondidas as portas para a eternidade. Vosso medo da morte não é mais do que o tremor do pastor quando está perante o rei, cuja mão se estende sobre ele para honrá-lo. Não é verdade que o pastor está alegre sob seu tremor, pois vai usar a marca do rei? E não está ele consciente do seu tremor, pois o que é morrer além de estar nu ao vento e derreter ao sol? E o que é cessar de respirar, se não livrar a respiração de suas incansáveis marés, que se elevam e expandem e buscam a Deus sem obstáculo? Só cantareis de verdade quando beberdes do rio do silêncio. E quando chegardes ao topo da montanha, só então começareis a subir. E quando a terra pedir os vossos membros, só então dançareis. E quando a terra pedir os vossos membranos, só depois bottles queiam se elevarem para conseguir. E seinha de��� the